Fala pessoal, tudo certo? Na semana passada eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Grand Prix 4, o jogo Grand Prix 4 e algumas pessoas pediram para que eu fizesse aí uma série com o jogo, disputasse um campeonato completo aí com todas as corridas então eu resolvi fazer e vou lançar o primeiro vídeo hoje, esse vídeo na verdade eu estava testando a gravação ver se dava tudo certo, se meu computador conseguia fazer a gravação e eu resolvi publicar esse vídeo aqui mesmo, o GP da Austrália, primeira etapa do campeonato eu vou correr com a McLaren, eu vou correr com um carro bom, obviamente então vamos fazer aqui a primeira corrida, vai ser o campeonato com 50% a duração das corridas e só para falar assim, vocês vão ver depois ao longo do vídeo, que quando eu vou escolher a estratégia eu sempre escolho fazer duas paradas, mesmo com corridas com 50%, geralmente o computador escolhe uma parada só eu sempre escolho duas para sempre ter um pneu mais novo do que o restante da galera porque sempre quando eu fazia uma parada só, às vezes nem fazia parada chegava no final da corrida e meu pneu estava super desgastado, eu errava e ficava mais lento então eu prefiro sempre fazer duas paradas para sempre ter um pneu mais novo e poder acelerar ao máximo então vamos lá pessoal, para a qualificação e depois para a corrida, espero que vocês gostem e aí O que é isso? 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?